Vamos embora pra mais um draft, mais um draft de cartinhas apelonas, assim todo mundo espera. Já deixa o like, hein? E se inscreve no canal. Vamos embora aqui, rapaziada. Não começamos daquele jeito, mas pegamos a tática que tá apelona ultimamente, 4-3-3. E é o seguinte, tem esse Theo Hernandes, mas essa tática tem lateral esquerdo. E aí pode aparecer o Theo Hernandes, Tote. Então não vou pegar esse Theo Hernandes, não. Eu acho que vou pegar aqui o Abdi Pelé. Deixamos ele aqui de meio campo ofensivo. E agora voltamos pra ponta esquerda, já com seu like e sua inscrição no canal. Não, mas a ponta esquerda foi uma boga, né? Olha isso. O senhor boga apareceu. Vou escolher ele, porque o El Sharai tem também cartinhas melhores que sempre aparecem. E já no ataque foi melhor, hein? Uuuuh! Olha quem temos aqui! O primeiro mutante chegou, hein? Ai, como mutante assim a gente gosta. E olha só, mano. 5 de fintas, desticação alta. É o Hiker. Tem outra cartinha dele que aparece aqui, aniversário, que é boa também. Esse ele joga de meio campo ofensivo e SA. Ele tem um ritmo interessante, finalização boa, condução e um físico muito bom. E ainda é forte no cabeceio e tem um chute de trivela do Tsubasa. Quem pegou a referência aí? Chute de trivela. Vamos lá. Ponta direita. Jota. Sem nem pensar. Então depois do boga, as coisas melhoraram. Vamos ver se vão continuar assim. Só que não. Só que não. E eu vou pegar aqui, velho, o Runcay. Deixa o Runcay. Nossa, esse Runcay aqui, mano, já foi melhor, tá? Tá com 76. Nossa senhora. O outro meio campo central, que já melhorou um pouquinho também. Temos o Goretzka e temos o Kazemiro. Cara, a parada do Goretzka é o seguinte, né? Ele tem outras cartas melhores. Ele tem uma carta melhor que essa, que é a Tots, que é um absurdo. Mas essa também já é muito apelona. Só que aí tem o Kazemiro. O Kazemiro é mais defensivo que ele, tá? Então, não sei. Deixa eu ver aqui. O Goretzka também é dedicação alta. Média. Vou pegar o Kazemiro. Deixa o Kazemiro aqui. E vamos lá. Primeiro zagueiro. Boa, Donny. É isso. O Tamendi bate sem dó nenhuma no adversário. Zagueiro caneludo mesmo. E o outro zagueiro aqui vai ser o senhor Romero ou vamos de Varane. Varane também é bola, mas vou pegar o Romero. Temos uma defesa boa até, por enquanto. Já a lateral direita foi triste. Deixa eu pegar o Tomiasso. E na esquerda, pode aparecer o Theo, hein? Pô, não veio o Theo, mas... Ah, veio o Theo Hernandes, na verdade. Mas aí vamos de Zinchenko. Deixa o senhor Zinchenko jogar aqui. E quem vai fechar no gol pra gente? Cara, poderia aparecer aquele jogador mutante, né? Que ganhou a cartinha de goleiro, que não é goleiro, na verdade. Temos o mito Marcelo Groi. Quem lembra dele, hein? No vídeo do Real Madrid tentando conquistar a Champions com o Newcastle. Cara, o Marcelo Groi com o Newcastle, não. Não, não foi esse vídeo. Já tô até maluco. Foi outro vídeo. Ah, foi o vídeo dos times árabes. Tá, do time árabe lá, do time do Benzema. É isso. Tá, eu não sei, mano. Mas vamos pegar o Marcelo Groi. Ele já brilhou aqui no canal. Espero que ele brilhe de novo, a não ser que apareça um goleiro melhor aqui, ó. E apareceu. Cobel. Boa. Cara, a gente precisa de um lateral direito, gente. Temos que ter sorte de pegar um lateral direito bola. Rapaz, sim. Não é que veio, mas veio um delete também nervosaço. E aí? Descarga esse delete que tem quase 99 de overall. Ou pego o Klaus. E aí eu arrumaria meu problema lateral direita. Difícil, hein? Difícil, gente. Vou apostar que vai vir outro lateral direito. Vamos fazer essa aposta. Vamos ver se vai dar bom. Arriscado que eu fiz. Caraca, veio lateral esquerdo, mano. Me dei mal. Calma, 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 calma. O Danilo faz a direita. O Danilo faz a direita. Ah, ele faz. Ah, mas tá bom. Tá bom. Vai ser o Danilo por enquanto. Danilinho, ó. Faz a boa pra gente aí. Espero que apareça outro lateral direito. Eu vou me arrepender muito de não ter pego o Klaus. Ih, rapaz. Olha que mutante da hora, né? O desenhinho do mutante tá muito... O design tá muito legal. Ele joga de ponta meio campo esquerda e ponta direita. É uma cartinha bem legal. Tá a do Frankowski. Ele tem muitos atributos acima de 90. Só defesa e físico que não são. E ele ainda aqui, ó. Motorzinho, entrosamento que ele tá na cartinha dele. Firula, driblador em velocidade. Deixa eu testar o homem. E ele vai pegar a vaga do Boga, por enquanto. Né? O Boga provavelmente vai ser banco dele. Porque ele joga na ponta esquerda também. Uh! Que coisa linda, hein? Que coisa linda, hein? Ai, mas encaixou aqui de uma maneira maravilhosa. Belleran Ultimate. Tá ficando um negócio da hora. De Maria ainda e temos o Kudos. Mas eu tenho o Jota lá. Deixa eu ver se o Kudos faz outra posição. Ele faz meio campo central e meio campo ofensivo. Numa dessa dá pra usar no lugar do senhor Abdi Pelé. Ou o de Maria. Vamos de Maria, então. Deixa o senhor de Maria aqui. Que eu vou botar no lugar do Abdi Pelé. Ainda gostaria de um ponta direita. Cara, veio mais um zagueiro. Não era pra eu ter pego o zagueiro aquela hora, mano. Eu ainda gostaria, na verdade, de um lateral direito. Isso que eu sei falar. Não ponta direita. E um ponto esquerdo também eu gostaria. Caramba, mano. Eu fui seco no Delete. Ó, veio mais um lateral direito aqui. Mas eu vou me arrepender. Tenho certeza, velho. O time tá ficando da hora. Mas vai precisar de um lateral direito. Veio mais um. E veio um atacante também brabo. Mas como eu tô bem lá de atacante. Tá? Eu tô bem com o Raikar. Não vou usar o Kane, provavelmente. Então vamos pegar o Dalu. Eu prefiro deixar o Danilo. Então vou pegar o Cabela. Tá? Que tem excelentes atributos. Deixa o Cabela aqui com a gente. Bora, bora, bora. Ai, tá vindo muito cara top, mano. Tá vindo muito cara top. Temos mais um ponto direito aqui rabiscante. Temos o N com o Q. Com um balão ali enchendo uma bexiga ou uma coisa do tipo. E temos o Dibala. O Dibala também faz meio campo ofensivo. Ai, caramba, mano. E agora? Que dá pra gente também fazer... Ai, tá complicado, gente. Complicado. Que situação, hein? Que situação. Como eu vou querer usar o Jota e o Frankowski, então eu acho que o Sakar não vai ter muita vez no time. Eu vou pegar o Dibala. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aí, rapaz... O Klaus voltou. E olha o Willian Arão, mano. Que doideira. Veio o Diaby. Não vai dar pra você, Diaby, que agora eu não posso pular isso aqui. Pronto, arrumamos nossa lateral. Que sorte, velho. A gente tem várias opções no ataque e arrumamos a lateral. E a última cartinha ainda foi o Foden. Não foi ruim. Bom, o Sr. Boga vai sair do time, obviamente. O Frankowski, como eu falei, vai ser o titular que eu quero testar. Mesmo fora de posição. Ele faz ali a ponta esquerda, como a gente viu. Então a gente tem dois pontas bem rápidos, né? O Jota também faz a ponta esquerda, mas eu vou deixar o Jota na direita mesmo. Outro jogador que eu vou tirar vai ser o Abdi Pelé. Vamos com o Dibala ali, organizando a Meiuca. E assim a gente fica com 93 de classificação. Vamos pegar o treinador. Entrosamento, como sempre, é um problema, mas tá tudo bem. Vai um treinadorzinho que ajuda um pouquinho aqui. Um pouquinho a coisa já tá valendo, mano. Aqui, ó. Vou pegar o Argentino Guedes. E assim temos aqui o nosso resumão. Jogadores bons. Agora é a hora da verdade. Bora pro jogo. Olha que time da hora, mano. DP ali. Maravilhoso. O cara vai desistir. Ah, não. O cara desistiu. Por quê? Por quê? Por quê? Não, desistiu não. Que estranho. Será que ele tá me dando gol porque ele é muito bom? Não, acho que vai desistir. Vamos ver o que vai rolar aqui. Parada estranha. É, ele desistiu, desistiu. Eu pensei que ele ia desistir. Daí ele não desistiu de primeira, vocês viram. E aí agora ele realmente desistiu. Sabe qual é o pior agora? Que a gente vai girar pra segunda partida. Eu nem aqueci hoje. E a segunda partida já é mais complicada que a primeira, normalmente. Ok, ok. Vamos lá. Nossa senhora. Ataque poderoso demais. Agora, de fato, começou. Boa, Belleran. Boa jogada. Só bater. Isso, Frankowski. Que isso. 1x0 no primeiro ataque. Boa bola pro Frankowski. Boa. Escapou bem. Boa, Frankowski. Tentei a finta aí. E a gente, né? Boa jogada. Uh, Belleran do céu. O que foi isso? Rapaz do céu, que golaço. Vai tocar aqui. Ai, vai, vai, vai. Demorou pra sair, cobre. Eu apertei o botãozinho pra ele sair. Demorou muito. E aí é o Benzema brocador, né, gente? Esse Benzema aí é brabo. Descantei. Vamos lá. Tem um delete aqui. Ai, ai, ai. Boa. Botar a Mendy. Tem espaço aí pra gente conseguir um chute. Ah, Jota. Perdeu pro Walker. Boa jogada. Vai. Uh, golaço. O time trabalhou a bola como nunca. 3x1. Ó, o Mbappé. Deu uma girada. Toca. Bolaço. Mbappé me destruiu. Que droga, mano. 3x2. Jogo difícil. Agora o Frankowski. Boa bola. Ai. O Chaves Simon salvou lindamente agora. O Mbappé recebe, hein. O Mbappé deu uma girada bonita. Ah, não, meu goleiro. Dá pra fechar melhor. Dá pra fechar melhor. 3x3. Vamos lá, hein. Vamos de jogo pegado. O juiz achou uma faltinha pra eles. Perigosa. Muita demora. Muita demora na cobrança da falta. Na trave. Nossa senhora. Que que foi isso, mano? Que doideira. Acho que o goleiro foi mal no lance pra caramba ali. Ai, boa, meu goleiro. Que passe foi esse, mano. A zaga dormiu. Escanteio. Tem que tirar daí. É tua. Era tua, né, filho? Boa jogada. De bala. Ih, de balinha. Mano, o contra-ataque foi fatal. Foi fatal esse contra-ataque. Frank Coffins tá jogando muito. Ah, não é possível, mano. Não é possível, Cobell. Lance seguinte, ele quase fez, né. Caraca, voltou pra ele. Voltou pra ele de novo. Três vezes. A bola tá procurando muito ele, mano. Escanteio de novo. Atenção, escanteio na área. Frank Coffins. Que espaço pode vir o contra-ataque. Frank Coffins. Que isso, Frank Coffins. Mano. O homem botou na frente. Ganhou no corpo. E finalizou bem. Que partida desse mutante. Que isso, mano. É pra gente tomar gol, né. Porque parece que meus jogadores, eles não fazem nada, tá. Eu tento trocar jogador. Fazer alguma coisa. Todo mundo ficou olhando. É bizarro. Parece que eu não sei jogar mais FIFA. Nesse lance ali, parece que eu nunca joguei FIFA, né. Oh, a bola ficou com ele de novo, cara. Boa, Delete. Cara, a bola sobra pra ele o tempo todo, velho. Tô lutando contra o adversário e esses rebotes de bola. Ah, olha isso, mano. Rapaz, jogo suado. Jogo pegado. Mas vencemos, tá. E o Frankovski fez o dia dele. Que partida do Frankovski. Ele teve nota 9.7. Dois gols, uma assistência. E foi o melhor jogador dessa partida. É, rapaziada. Um draft com um Tots Ultimate. Tots. Mutante. Um I com Mutante. O time ficou da hora demais. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo.